Essa luta dos ijijis para acabar com a parte da raça dâmica foi permitida pelo casal criador? Não, não foi permitido isso. Por isso que está havendo uma intervenção das 49 raças para impedir que esse processo se dê continuidade. Tanto os Anunnakis como os ijijis, sempre que tentaram dizimar a raça dâmica, eles foram impedidos. Aconteceu uma intervenção na Terra. E era para ter acontecido várias guerras mundiais, várias lutas por poder que foram interrompidas para que a humanidade não fosse dizimada. E isso vai ter que acontecer novamente. Eles não podem passar do limite. Não podem. Os seres e o casal criador não permitem que outras raças tenham essa ação para dizimar a evolução de outros seres. Isso não pode acontecer assim. Então vai acontecer uma intervenção. Agora, as ações desses seres, que muitas vezes foram para dizimar um percentual pequeno da população, estão na medida kármica deles. Eles vão colher o que eles plantaram. Eles vão ter que pagar, entre aspas, pelas ações negativas que eles fazem. Isso não vai ficar assim. Eles não vão ficar imunes dessas ações cruéis, negativas e contrárias à evolução da humanidade. Eles vão colher o que eles plantaram, uma hora ou outra. Agora, se nós estamos passando por isso, se a humanidade está passando por isso, tem uma razão de ser também. Não é à toa que nós estamos colhendo um pouco dessas situações aí que estão vindo para a humanidade. Nós não somos santinhos também, não. Não fiquem pensando vocês que nós estamos aqui porque somos seres iluminados, seres evoluídos, dimensionais. Não, não, não. Nós somos dimensionais, temos um compromisso, porque, na verdade, nós chegamos aqui para fazer o bem. E, em vez de fazermos o bem no passado, fizemos o mal. Nós também ajudamos os Anunnakis. Nós ajudamos os Gijijis. Nós fizemos coisas desvirtuando o nosso caminho. Geramos débito aqui. Lembra do nosso livre-arbítrio? A gente escolheu sair do nosso compromisso, muitas vezes. Geramos um débito. Dentro da programação que nós tínhamos, nós erramos também. E agora estamos aqui colhendo também um pouco do que nós fizemos no passado. Mas nós vamos conseguir vencer. Porque nós temos uma regalia, nós temos um compromisso. Se a gente entra no foco, na nossa missão, a gente limpa nosso karma. A gente limpa os débitos do passado. E é isso que a gente tem que fazer. Independente se os Anunnakis, se os Gijijis estão atuando contra a humanidade ainda. Nós vamos ter que fazer a diferença. Nós temos que fazer o que viemos fazer aqui. É isso que nos cabe. É isso que falta a gente fazer. Ficar de braços cruzados esperando o mar pegar fogo para comer peixe frito. Nada vai mudar.